A arma usada na tentativa de assalto foi apreendida com um dos suspeitos. Bruno Aguiar da Silva, de 21 anos, e uma pessoa identificada como Neguinho, perceberam que o portão estava entreaberto, entraram na casa do cabo da polícia militar, no setor Solar Ville, e anunciaram o assalto. No local, acontecia uma festa que reuniu várias pessoas. Todos foram surpreendidos pelos bandidos e obrigados a deitar no chão. Quando percebeu o que estava acontecendo, o militar sacou a arma e fez um disparo. Os criminosos revidaram e atiraram três vezes e fugiram assustados. Esse indivíduo foi localizado, ficou omiseado em uma mata, saiu dessa mata e foi para um espetinho. Chegou nesse espetinho e pediu para o pessoal ligar para o mototáxi para ele poder sair daquele local. Sendo que o proprietário do local fez contato com o policial militar do 10º Batalhão, que está de folga, e ele informou para nós que se encontrava um indivíduo lá e que possivelmente ele teria participação no crime com relação a tentativa de homicídio do cabo. Quem estava na festa não esconde o medo da insegurança. Esta vítima disse que a dupla agiu com muita violência. A gente estava lá, comemora no aniversário da esposa do cabo, aí o portão estava um pouco aberto. Quando a gente mesmo esperou, o cara chegou e já entrou dentro, dois caras armados, já puxou a arma e falou que era um assalto e mandou deitar no chão. Em seguida, correu para um corredor lá e já deu um tiro e saiu correndo também para a rua. E acabou afetando o tiro nele, nas costas dele. Bruno Aguiar é do Tocantins e estava foragido do regime semiaberto daquele estado. Na troca de tiros, o cabo também ficou ferido nas costas. Foi levado para o gol e passa bem. O tiro aí não veio a causar maiores danos e nem sequela no mesmo. Já foi liberado, fizemos contato aí com os familiares aí. Assim que possível, ele deslocar aqui na central de flagrante, para poder dar andamento aí na apresentação ao delegado e ver qual o melhor entendimento do delegado. para uma laboratura de flagrante ou não em desfavor do indivíduo aí.